Olá estudantes da rede municipal, seja você criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, é isso mesmo. Vocês estão em casa, mas não estão sozinhos. Eu, professora Karina Macedo, juntamente com as professoras Darlene Miranda, Elisabeth Bastos e Malida Maceno, estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação trabalhando por vocês. E juntas com seus professores, vamos te apresentar os caminhos da escola. Vamos lá? Caminhar por um novo modo de aprender? Chegou a hora de recomeçar nossas atividades escolares, agora no formato não presencial. Nesse momento, todos vocês precisarão responder ao chamado da escola. Se ainda não recebeu uma mensagem, entre em contato com a escola em que você está matriculado. Na data agendada pela escola, você deverá fazer a retirada do seu roteiro de estudo, o qual terá indicação dos conteúdos e atividades diversas que deverão ser realizadas com atenção e muita criatividade. Além disso, estamos preparando uma série de videoaulas para vocês, as quais poderão ser acessadas em diversos momentos e ampliará a sua aprendizagem. Agora, vamos conversar um pouco sobre como você deve fazer para manter a rotina diária de estudos? Primeiro, organize o lugar em sua casa, que será usado para a realização das atividades. Pode ser a cozinha, a sala, um espaço no quarto, na varanda, no quintal, onde você se sentir o mais confortável possível. Essa dica vai também para você, que é estudante da educação de jovens e adultos. Retome seus estudos e desistir jamais. Separe uma garrafinha de água e mantenha sempre próximo a você. A hidratação é algo indispensável. Pronto, feito tudo isso, é hora de separar o seu material. Caderno, lápis, borracha, apontador, caneta e todos os materiais indicados no seu roteiro de estudo. De posse desse material, assista, ouça ou leia as orientações das atividades, sempre com muita atenção. Você vai ver que as propostas serão bem interativas, com videoaulas, recadinhos, histórias, jogos e muita coisa bacana. Se tiver dúvidas, anote em seu caderno, para depois esclarecer com seu professor. E se você precisar de ajuda, peça a alguém da sua família, mostre o quanto você quer e pode aprender sempre. Agora sim, depois que você terminar suas atividades, organize tudo e guarde no lugar certinho. Não esqueça, as atividades deverão ser devolvidas à sua unidade escolar, conforme o cronograma orientado. E você estudante que precisa de atendimento educacional especializado, fique tranquilo. Seu professor entrará em contato com você, para orientar como e quando esse atendimento acontecerá. E aí, curtiu as nossas orientações? Agora é com você! Mas queremos te lembrar, você está em casa, mas não está sozinho. E aí, curtiu as suas orientações? E aí, curtiu as suas orientações?